Música Diante dessa situação, de um homem que se julga hoje o seu Deus, de um homem que acha que não precisa mais de Deus, o cristianismo proclama com força, algo que é escandaloso, que é incômodo, que é insuportável para a mentalidade atual, Cristo é o único Senhor, Cristo é o único caminho, a única possibilidade de realização para a humanidade, lembrem no ano 2000, quando por mandato de João Paulo II, Ratzinger tornou público Adómenos Iesos, o que é que diz Adómenos Iesos? Uma coisa bem simples, básica, básica como uma roupa preta e branca, camisa branca e calça preta, querem mais básico do que isso? Pois bem, o que é que diz Adómenos Iesos? Que Jesus é o único salvador, e que a igreja de Cristo subsiste somente na igreja católica, Ave Maria, só falta o mundo se acabar, teve até cardeal que ficou indignado, é incrível, aí cardeal Jacomo Bife, que é forte, disse, isso é incrível, que depois de dois mil anos, o magistério ainda tinha que dizer para os católicos isso, porque isso é o básico, Jesus é o único salvador, e a igreja de Cristo subsiste só, só, sublime, só, somente, na igreja católica, essa é a nossa fé, essa é a nossa fé, sempre foi, nunca deixou de ser, está em todos os documentos da igreja, em todos, em todos, e no entanto, veja, de tal modo, uma mentalidade imanentista, relativista entrou, que a gente já não sabe mais distinguir, como o professor, que estava dizendo na sala de aula do seminário, que Jesus não é o único salvador, quer dizer, é o salvador mais importante, né, mas, está certo, mas, né, tem outros, e aí o aluno diz, mas professor, a escritura diz que Jesus é o único salvador, diz isso aqui, ó, Atos 4, 12, não há debaixo do céu, não há outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, não há, a não ser o nome de Jesus, não, mas não pode dizer isso, não, porque vai ferir o diálogo interreligioso, para o diabo, com o diálogo interreligioso, para o inferno, para o inferno, se o preço do diálogo interreligioso, for negar a nossa fé, para o inferno, o diálogo interreligioso é importante, se for na verdade, eu não gosto de judeu, que vem para mim, dizendo, Jesus é um grande rabino, mentira, seja sincero, me diga assim, diga, ó, Dom Henrique, eu, Jesus era um falso messias, Jesus não é o messias, Jesus se enganou e enganou, aí eu digo, muito bem, agora a gente pode sentar para conversar, porque eu sei que você está me dizendo o que você pensa de verdade, que você é um judeu, e eu vou dizer a você, viu, eu gosto muito de você, viva Israel, mas Jesus é o messias e vocês mataram, agora a gente senta e conversa, mas a gente conversa na verdade, não na mentira, na verdade, na verdade a gente conversa com todo mundo, diálogo verdadeiro é isso, vou conversar com um protestante, né, pronto, você é meu irmão, é meu irmão, ainda essa semana, Santo Agostinho estava dizendo, na segunda leitura do ofício divino, são nossos irmãos, dizem a mim conosco, foram batizados como nós, pronto, agora, né, você não está na comunhão da igreja de Cristo, não está na comunhão visível, plena da igreja de Cristo, pronto, vocês estão errados, né, por isso não pode comungar na nossa Eucaristia, não pode, tá certo, você pode ser mais santo do que eu, melhor do que eu, não é essa a discussão, só não pode comungar na nossa Eucaristia, na verdade, na verdade, eu só posso conversar com o outro de verdade, se eu não me mascarar, se eu disser quem eu sou, se eu não sei quem eu sou, se eu nego a minha identidade, eu não posso nem conversar com o outro, não posso, tá certo, então, vamos lá, o cristianismo hoje proclama, e proclamará sempre, pelo menos os verdadeiros cristãos, espero que vocês sejam, que Jesus é o único Senhor, que não há um outro nome, debaixo do céu, dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, os cristãos hoje, dizem, como há dois mil anos atrás, Jesus não aliena, Jesus não exime o homem da sua responsabilidade, mas revelando sua altíssima dignidade ao homem, aponta-lhe um ideal sublime, o homem quer ver o quanto ele vale, olha Jesus, Jesus não nos torna infantis, Jesus nos compromete com a nossa autoconstrução, e a construção do mundo, aquela frase de Bento XVI, no final, da homilia, da missa, de inauguração do pontificado dele, aquele velhinho de cabelos brancos, com quase 80 anos, depois de um longo caminho com Jesus, olha o que ele diz, e diz por experiência, ele diz, partindo da experiência de uma longa vida pessoal, quem faz entrar Cristo na sua vida, nada perde, nada, absolutamente, nada daquilo que torna a vida livre, bela e grande, não, só nesta amizade, com Jesus, se abrem de par em par, as portas da vida, só nesta amizade, se abrem realmente, as grandes potencialidades, da condição humana, olha meus irmãos, o maior inimigo, meu, sou eu, o maior inimigo seu, é você, é você escravo de você, é você escravo da sua paixão, é você que pensa que é o centro, é você que quer colocar tudo em função de você, o maior amigo seu, é Cristo, porque ele tira você do seu jeito, para fazer você do jeito dele, você como Deus sonhou, você verdadeiro, é você que pensa que é o centro, é você que pensa que é o centro, é você que pensa que é o centro, é você que pensa que é o centro,